E o nosso bate-papo agora é com o cineasta Joel Pizzini. Joel fez a curadoria de duas mostras, falando sobre os tempos da ditadura militar, o que veio de legado após. Estamos no penúltimo dia de festival, amanhã é a grande final, a premiação. E eu queria o seu balanço. Você ministrou a oficina de documentário, você participou dessa curadoria. Tem uma relação intensa então com o Festival de Brasília, né? Desde meu primeiro filme, que é o Caramujo Flor, que eu frequento o Festival de Brasília. E sempre em circunstâncias e papéis variados, né? Com filmes, eu participei com 500 aulas, Anabases, Dormente, Elogio da Graça. Às vezes vim como júri de seleção, às vezes eu vim como júri. Sempre faço questão e sou muito bem tratado aqui. E dessa vez surgiu o convite da Sara Rocha, coordenadora, para elaborar a curadoria de duas mostras. Uma chamada Reflexos do Golpe e a outra Luta na Tela. E isso fez com que eu desenvolvesse uma pesquisa para localizar cópias de filmes disponíveis que tivessem coerência com a proposta do festival, né? Que era promover não só a reflexão, mas trazer filmes que tivessem um encantamento também popular, que atualizasse essa discussão, né? Filmes que lançam mão de outros métodos atuais e que flertam com formas contemporâneas, para que esse tema, esse fato tão traumático pudesse ser reelaborado pelas pessoas, né? Porque é muito importante a gente não perder de vista essa memória, né? Então o festival cumpre essa função de promover um debate, um debate criativo também, através da simbolização do cinema, né? Através desse painel que a gente procurou criar de filmes clássicos, históricos, às vezes numa chave mais realista, alegórico, e filmes que procuram dialogar com o cinema de gênero, até trazendo linguagem de videoclipe, sabe? É muito eclética essa programação, para que eu... E também tinha essa ideia de...